Música Boas pessoal, bem vindos a mais um episódiozinho de hoje aqui de Bully Portanto já sabem como está o botãozinho do like ok pessoal e partilhar Portanto siga lá vocês, vamos embora, vamos tomar uma aula Temos aqui uma auladinha para a gente ter aqui a curtir né Portanto bora lá ver se hoje a gente consegue fazer aqui alguma coisa de jeito né Foi um bocado complicado né, conseguimos só fazer uma missão Mas pronto, eu vou mudar de roupa, pra fazer cenas aí fixe portanto bora lá Vamos aqui então fazer aqui a aula né, tenho aqui uma aula para fazer E etiqueta de música? Isto é ok Geografia, ok Todos os Estados da América É um grande mundo que temos que cobrar hoje Eu não sei que caras as aulas são estas, sinceramente Arizona Ora bem, nem está aqui, Florida é aqui Então Zé Flórida é aqui Zé Minnesota, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan Arizona Montana 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 é aqui em cima Isso North Carolina É aqui Não, então é ali Heaven Whatever gave you that icon É aqui Também não Aqui Isso New York New York É aqui South Dakota Ser aqui Tire de novo Aqui Isso Texas Utah Utah Califórnia É aqui Minnesota Kansas Tire de novo Kentucky Tire de novo Michigan Minnesota Utah Alabama Tire de novo Utah 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 Aqui Neither Yep Tire de novo Kansas Tire de novo Louisiana Ne jingle Minnesota Tire de novo Tire de novo Kentucky Tire de novo Tucанс the city Tire de novo 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 Quem é aquele neighbourhood O que é que vais me dar? Racing Outfit Unlocked. Ah, está a se lembrar. Mas agora estou aqui todo equipado. Olhem para ele, estou equipado. Bem, bora lá. Mas é a nossa missão. Que a nossa missão fica bem. Da longe. É isso, galera. Onde está aqui limpar os vidros a esta hora, Zé? Da calor, Zé. Está para dar calor na rua, Zé. Isto está mesmo em alertas. Vamos ter que cuidar, Zé. Quando também acontecer este episódio deve estar calor. Hoje está aqui... O verão vem mesmo agora, Zé. Isto agora o verão sabe como é. Zé, apanha a bike. Apanha a porra da bike, Zé. Vamos embora. Isso. Bora, Zé. Mate-nos. Arranca. Veja mais tarde, Zé. Ah, deixa o salto muito cedo. É sim. Perceba aqui do outro ponto. Acho que é aqui, não é? Eita também. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui, é aqui, é aqui. Tchau, tchau. E aí, é aqui. O que tem que fazer? Revenge of on Mr. Burton? Mr. Burton is a dirty creep. Seriously? I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You know, he goes jogging every day and regularly uses the port-a-potties in the park. Yuck. Yeah, so if we could catch him in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time in it. Yeah, but they're all chain together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Make sure no one sees you. I'm gonna show you who's smart. Get the hell out of my way, fool. I'll make you smell my pants. Hey! Leave my stuff alone! You're so dead. Ah, you've done it. I'll show you who's smart. And the hunt is on. Come on. Come on. Enough with the blood. That's all. You let the spaz out. And the hunt is on. These guys here are crazy, right? So, Matinas, you have to find other places. Wait. 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 Hey hey. How are you, dear? Take mud? Wait. Come on. Come on. Okay. But I just need to ask sure what's going to run. You don't have to do this survivor. déjà là 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 là. Não quero ter o police atras. Onde é que é o parque? Ok, virar a esquerda. Ok, direita. Com a gasolina? Que idade é que é a polícia? Polícia é que é complicada. Não, não. Mas é, então... Eles passam assim a estrada. Não olhem para onde nem para o outro. Eles não fazem isto, ok? Se passarem a estrada, olhem para onde nem para o outro. Sempre, não? Um dia ele vai enviar os filhos para a escola e venha com ele. Vem para a escola, filho. A vida não é sobre divertimento, é sobre trabalho e dinheiro. E agora, filha? Você conseguiu eles? Sim, eu consegui. Agora o que? O Burton sempre vai para a cana quando ele vai correndo. Temos que ter certeza que ele usa este. O enviá-lo para uma empresa. Eu vou cuidar disso. Você ter certeza que ele não usa uma das outras. Isso parece que vai ser bom. Então... Como é que eu destruo as outras? Ah tá. Bora. Zé, chega. Tira a mira, porra. Tira a mira, porra. Deixa eu fazer melhorar com aquilo. Deixa eu fazer melhorar com aquilo. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Eu estou a correr. Eu estou a correr. Descaste-me para amanhã. Tá? Oi? Estás... E agora estás... Não. Estás... 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 É o estado mesmo do melhor homem. Não, 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 não. Será que eu posso falar isto? Agora, podemos falar sobre mim? Bem, eu vou. Fonix não dá nada de Fonix não dá merda. Eu queria que eu pudesse... Olha, a aula também acabou, Zez. Portanto, olha, o que é isto? Ginásio? O que é que se passa aqui, Zez? O que é que vai acontecer aqui? Eu estou começando a lutar. Você acha que eu não posso lutar de você? Eu disse que eu não posso lutar de você. Eu conheço Jutsu. Dê-la para ele! Vamos lá! Oh! Aqui ele está! Mr. Big! É... Foi você! O que foi eu? Ei, não joga inocente com nós. Eu tentei isso quando o pai me pegou com a nanny. Ele me deu um bom trascimento. E eu tenho uma meia para lutar de você. Ei, olhe. Fique para o ponto. Alguém roubou as nossas trofias de boxeiro, amigo. Eles eram a alunos. Bem, não fui eu rico, então relaxe. Bem, se não fui você, então quem foi ele? Eu acredito que foram aqueles garros. Eu sei, mas eu sempre falo. É tanto para a paz em nosso tempo, Popper. É muito bom. Vamos lá! Sim. É hora de ensinar essas pobres, desrespeitáveis leituras. Espera, relaxe. Talvez não foi eles. Talvez foi alguém de nós. Ninguém nos odeia. Aparte de eles. Oh, sim, eles fazem. Todo mundo te odeia. Você é muito louco. Oh! Lá dee dá! Agora ele nos diz! Você é patético, Hopkins. Você não é um líder. Vá do meu caminho! Vamos lá, homens! Vamos lá! É a guerra! Espere! Espere aqui. Eu vou pegar o seu trofio de volta das bolas de garros. Oh, cara! Jesus! Nossa Senhora! Só para não apertar aqui uma guerra, desres. É assim, mano. O outro dia, eu peguei um suéter que era um ano de idade. Eu sou horrible. Você não está querido por aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O pai diz que as pessoas têm duas coisas. O dinheiro e a infância. É apenas um outro jogo para fazer. Você tem que ser legal para fazer. Por favor! Não, não é algo mais que você põe. Por que você pensou? Não vai ser a primeira vez nem a última, portanto. Você perdeu isso? Se perdeu, palco! Você, você que é útil. Eu nunca aprendi a estragar. Calma, Zé. Calma. Eu tinha muita calma nessa hora. Estou pronto para causar um erro real. Estou pronto para causar um erro real. Estou pronto para causar um erro real. Eu não consigo te destruir. Estupido. Estas são tão estupido, Ricky. Estão pronto para causar um erro real. Tudo bem, Vance. Vocês não foram roubados. Estão pronto para causar um erro real. Não há jeito, cara. Depois que os Townys têm dito tudo isso sobre a Loba e o Johnny de louco. Nós não nos interrompamos com os tucos. Os Townys? Realmente? Sim. E o Johnny diz que você não é amigo deles de nós. Mas, desde que você me saiu, eu vou deixar você sair daqui. Bem, desde que eu já te contei, eu acho que eu acredito em você. Vance. Vocês não foram roubados os animais em sua cabeça. Desculpa, mas eu preciso de isso. Eu só saí esse carro. Eu só saí esse carro. Você não pode desculpar. Se você não for desculpar. Se você for desculpar. Você está em um lado errado. Você está em um lado errado. Eu estou indo para você. Eu estou indo para você. Eu era o jogador de futebol na escola, amigo. O que você está fazendo aqui, joelinho? Tchau. 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 Ow! It bit me! Better hope you don't get rabies. I can just imagine the look on their faces when they get another crate of rats. All the little nerds running around screaming like girls. Alright, come on! They're burning those trophies down in the ducts. That's where I'm going! I'm still able to move. I'm playing the trunks on the keyboard. This is how I play. I'm so excited! Okay nice, I'm gonna move. I'm gonna pull up these to the other two millennial�s. O que é isso? E agora? Fotografo os Tonys com os Stolen Trophies Eu espero que minha mãe não conheça o que eu estou fazendo Eu espero que minha mãe não conheça o que eu estou fazendo Eu espero que minha mãe não conheça o que eu estou fazendo Eu espero que minha mãe não conheça o que eu estou fazendo Eu espero que minha mãe não conheça o que eu estou fazendo Eu espero que minha mãe não conheça o que eu estou fazendo Então Zé. Ah ok. Agora está melhor. Está melhor. Eu tenho tudo oxigênio. Porra não consigo correr aqui Zé. Bora, 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 bora. Vamos fugir, vamos fugir da Kizé. Eu tenho nada a fazer agora. Você não pode me sair. Seu caro... Olha lá. Olha lá. Não podemos te dar a diga. É legal. É legal. Estamos a jogar essa. É legal. Eu tô. Eu tô. É legal. Você vai ter que fazer de malandro. Você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer de malandro. Agora 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 agora, eu tenho que fazer de malandro. E vou descer a bicicleta. Você é melhor correr agora e melhor correr rápido. Vamos, vamos, vamos.. Vamos, vamos, vamos... Vamos, 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 vamos.. Mantenha já vai entrar É que eu estou para até longe, eu estou para até longe lá do spot deles. Eu podia ter ido para aquela pontinha ali. Também é verdade, também é verdade. Ainda estamos a chegar. Eu estou a chegar. Eu estou a chegar. Eu estou a chegar. Eu vou chegar. Eu vou te ver. Ei, não é muito tarde. Eu estou a chegar. 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 Eu tenho uma imagem para mostrar. Eu tenho um papel para nós. É, os caras só amaçam que atrasam como erros. Eu estou a chegar. Eu estou a chegar lá dentro do local. Eu estou a chegar. Eu estou a chegar. O Gary? Então é o teu culpa? Não, foi o Gary's culpa. Você nunca tem delusões de grandeza. Ninguém se importa com você ou o Gary. Você é ridículo. Vamos, Biff. Vamos deixar esse rei da escola para suas fantasias patéticas. Você é um idiota, Hopkins. Eu tenho um fotógrafo. Você sabe o que você pode fazer com isso, não é? O Gary está mesmo aqui a dar cabo da gente todo, mas pronto. A gente já vai tratar do Gary, espero mesmo. Bem pessoal, vou gravar, ok? Sai da frente, Zé. Porra, mano. Sempre a mesma história, Zé. Sempre a mesma história, Zé. Bem pessoal, vou aqui e já para a escola. Vou gravar. Pronto, e agora não há missões para não? Acho que não. Estão para as missões aí. Não sei, vou esperar para ver o que é que vai acontecer. Quando eu sair daqui e pensar sobre o que é diferente. Eu sei. Você precisa disso? Idiota. Não, eu vou ser teu amigo. Só não faça nada. Essa janela foi feita seis vezes. Bem pessoal. Fica por aqui, ok? Já sabe, vou botar o botãozinho do like, Zé. Sempre o likezinho de apoio e partilharem, ok? É só, por tanto, fico no clima. Um grande abraço. E tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto